Salô, xalô, queridos, aqui é o Ronaldo Drogobich falando e eu quero falar um pouquinho sobre essa zombaria que estão fazendo a respeito de Jesus, né? Então, lançaram um filme aí, né? Com o Fábio Porchat falando, né? Sobre Jesus ser gay e aquela polêmica toda. Queridos, isso não é de agora, amém? Os fariseus já zombavam na época de Jesus, falando que ele era usado por Beuzebú e coisas terríveis, né? Jesus veio pra terra pra nos salvar e crucificaram ele. Mas eu quero dizer pra você, querido, pra você que é cristão, pra você que professa a fé em Jesus Cristo, que tem a Bíblia como sua regra de fé e conduta, pode ficar tranquilo, queridos. Diz na Palavra de Deus que toda língua terá que confessar e todo joelho terá que se dobrar perante ao Senhor. Então, não tem como você defender um leão. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele não precisa provar quem ele é. Com a provação de alguns humanos nessa geração, o passado ou o futuro, ele sabe quem ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele vai continuar abradando na minha vida, na sua vida. Ele vai continuar operando milagres e maravilhas. E, queridos, ele se manifestou na terra pra desfazer as obras de Satanás. Então, fica tranquilo. O poder dele continua operando no nosso meio. O homem é que precisa dele. Nós somos como a erva do campo, que hoje nasce e amanhã morre. Então, fique tranquilo. Não se deixe irar mais ainda por essas coisas, porque isso não vai deixar de acontecer. O que vai acontecer é que todas as pessoas vão ter que um dia se encontrar com ele. Sabe que você é um ser eterno. Ou céu ou inferno, você vai ter que ir. Então, professe o Evangelho. Conte pra todo mundo que Deus tem feito na sua vida. E descanse. Essas coisas vão acontecer. Não se chateie, não. Não perca tempo com isso. Nós estamos numa grande obra e não podemos parar. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.